Bateu um desespero, você só consegue chorar, não consegue ver solução para o problema que está enfrentando E a única coisa que você pensa que é possível para te livrar desse transtorno todo é morrer Mas ao mesmo tempo você quer viver e agora? Como é que resolve? Respire fundo e se comprometa aqui comigo esperar 48 horas antes de fazer qualquer coisa Mesmo sendo muito difícil segurar a onda, esses dois dias vão te dar tempo para descansar e para refletir sobre tudo que está acontecendo E talvez encontrar uma estratégia melhor, um jeito melhor de lidar ou uma razão para continuar buscando um jeito melhor Emoções e ações são coisas diferentes Às vezes as emoções são tão avassaladoras, tão intensas e o sofrimento é tão intenso Que nós esquecemos que tudo na vida passa, que tudo muda e que a dor também vai passar Essa dor pode ser tão forte que você não vê outras alternativas, mas elas existem O problema é que você não vai conseguir vê-las sofrendo do jeito que você está sofrendo agora É para isso que a terapia serve, para te ajudar a encontrar outras possibilidades que sozinho está difícil Então dois diazinhos, por favor, só 48 horas, porque se você aguentou até aqui, você aguenta mais dois dias Sou uma pessoa muito forte para chegar até aqui depois de tudo que você enfrentou E talvez depois de 48 horas, sua perspectiva esteja um pouco diferente Vamos arriscar? E talvez você tenha gostado E talvez você tenha gostado